A senhora mandou me chamar? Feche a porta, dona Brigitte. Seu dinheiro. O meu dinheiro? Mas a senhora e o seu Boris combinaram que só me pagariam quando tudo estivesse terminado. Não tem nada, isso é apenas um adiantamento. Eu e o Boris gostamos de recompensar muito bem nossos colaboradores. Pegue. Muito obrigada. Mais do que nunca precisamos vigiar tudo o que se passa nessa tecelagem. Você, Brigitte, está encarregada agora de encontrar alguma falha mortal em Aparício e Varela. Uma falha mortal? É, definitiva. Alguma brecha, entende? Alguma coisa por onde a gente possa entrar e derrubar de uma vez com esse homem. Algo que derrube o seu Aparício. Eu acho que existe alguma coisa. Ai, meu Deus. Não. Não, mas eu não sei se bem, eu acho que... Olha aqui, mocinha. Se você sabe alguma coisa, diga logo pra mim, sem rodeios. Bem, existe um segredo. O segredo dos abdalas. Ah, meu Deus, santa ingenuidade. Que existe esse segredo? A gente está cansada de saber. Mas, por exemplo, quem mais saberá desse segredo? A não ser Aparício Varela. Bem, além do seu Aparício, quem mais sabe desse segredo é a dona Lucrécia, o seu aprejo. Brigitte! Você é maravilhosa, minha filha. Se essa sua notícia procede, essa informação será paga regeamente. Eu vou imediatamente pra casa. Você... Se alguém perguntar por mim, diga que eu resolvi sair mais cedo. Mas se for da presidência, você apenas invente que eu tive uma ligeira indisposição. Sim, senhora. Até logo. Adeusinho, dona Brigitte. Adeusinho. É, eu vim aqui pra gente conversar, né, porque... Bom, eu não tenho muita prática no assunto, né? Claro. Você fica tranquilo, não se preocupe. Eu vou mandar chamar o Tadeu, porque afinal foi ele que descobriu o seu... Bem, a sua... Foi o Tadeu que te descobriu, né? Então ele vai conversar com você, tá? Por favor, senta. Não, eu prefiro ficar de pé mesmo, né? Se quiser ser... Tadeu, que ótimo, vem cá. O Adonis tá aqui, ele quer conversar com a gente, porque... É o seguinte, como ele não é um modelo profissional, ele quer saber... Quais são as condições do trabalho, né? Não, não, peraí, eu não decidi nada aqui, não, hein? Eu só tô aqui pra gente, puxa, poder conversar um pouquinho. Claro, conversar, né, Tadeu? Claro, claro. Às vezes a gente só vai conversar. Você sabe que se você consentir e embolsar pra gente, a sua vida vai mudar. E tá melhor, hein, Adonis? Muito melhor, não é, Tadeu? Claro. É melhor esquecer, não vai dar certo, não. Calma, calma, Adonis, senta aí, senta aí. Eu acho que não vai dar certo. Não, não, Adonis, fica tranquilo, vamos só bater um papo. A gente é amigo, tá? A gente vai trocar umas ideias e tal. No final da conversa, você vê. Se você quiser fazer, tudo bem. Se você não quiser também, tudo bem. Fica pela conversa, tá? Né, Beto, só um papo. Mas, Eduardo, você tem certeza que foi nesse endereço que você nos levou? É claro que sim, senhor. Eu levei Dona Lucrécia, em seguida levei o senhor. Aí Dona Fabiola saiu com os senhores. Mas por que nós três não nos lembramos disto? Bem, isso eu não sei dizer, senhora. Mas que coisa esquisita, então por que não fomos os três juntos? Mas é isso que eu não entendo. Bem, o senhor Aprijo queria saber onde tinha ido Dona Lucrécia. Aí quis ir atrás dela. É, está vendo? Eu não sou culpado de nada. O que você andou aprontado, Lucrécia? Para com isto, que eu não quero ficar mais nervosa do que eu estou. A Fefe diz que espera só até hoje à noite, depois olho da rua. Mas eu não fiz nada. Escuta aqui, Ariovato. Você não lembra onde é que você levou nós três? É claro que sim, senhora. Mas então, agora nós vamos lá de novo. Você nos leva pro mesmo endereço. Ótima ideia. Assim a gente fica sabendo que embrulhada é essa. É claro que vamos com essa balançada. Vamos já, já. Vamos, vamos. Em seguida. Vamos, vamos. Vamos, vamos.